Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem por aí, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus, eu tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque eu tô realmente no meio da lua, literalmente, essa aqui é a rua Duque de Caxias, tá? Eu terminei de gravar pra vocês agora, aqui atrás, ó, na loja Hipnose Magazine, certo? Logo aqui na frente, pra vocês se localizarem, tem o lojão de fábrica São José, beleza? E aqui ao lado tem esse lojão do chinês, que eu nunca gravei pra vocês, porque eu não sei pronunciar o nome dessa loja, é um nome japonês, chinês, não sei, e é muito difícil de pronunciar, nem os próprios funcionários conseguem, vocês acreditam? Enfim, aí ele não tem fachada, não tem nada, é só essa loja aqui na frente, ó, que tem essas flores artificiais, e aí eu vou iniciar um vídeo pra vocês aqui, porque eu sei que muitas amigas estão querendo, né, decorar aí a casinha, agora tá chegando o final de ano, a gente quer dar uma organizada, uma decorada, e aí eu vou compartilhar com vocês alguma coisa, não sei dizer se tem coisa com preço bom, a variedade que tem aqui dentro, mas vou começar pra vocês esse vídeo, tá? Olha que massa, minha gente, a variedade de coisa, é muita coisa, ó, pra decoração, plantinhas artificiais, e é isso, deixa eu entrar aqui pra vocês verem, ó, começando aqui por esses nichos, conjunto, acho que são dois, né, ó, R$75,00 varejo e R$70,00 atacado, tem muita coisa massa aqui, vem também óculos, maquiagem, muita coisa legal, R$50,00, ó, R$50,00, ó, essas plaquinhas, pra gente colocar na parede, ai que lindo, eu gostei desses quadrinhos, deixa eu ver aqui, ó, R$75,00 esse quadro aqui, bem moderno, gostei muito, tem esse daqui, ó, de R$95,00 também, bem grande, ó, é vale do pixel débito, esse valor, tá? R$75,00 esse daqui também, grandão, lindo, Ai, olha esse, gente, que fofo, bem romântico, R$75,00, e tem assim também, pra você fazer, o composê, né, na mesma cor, e esse daqui eu achei fofo demais, ó, ela é minha menina, eu sou a menina dela, é ótima pra colocar no quarto, né, esses aqui, tem bijuteria, tem de tudo por aqui, gente, ó, esses daqui estão de R$90,00, o conjunto, Acredito que sejam dois, ó, R$90,00, o conjunto, a unidade tá R$32,00, ó, que lindo, gente, com os detalhes dourados, muito bonito, esse daqui também com detalhes verdes, ó, e tem esse modelinho aqui, que faz o maior sucesso, toda vez que eu mostro em umas lovinhas aqui de, de, do centro, né, ó, Ah, é isso mesmo, gente, são três, ó, três por R$96,00, um arraso, eita, que tá com som danado, olha, vazinhos diferentes, esses daqui, por R$30,00, 80, deixa eu ver, Esse daqui menorzinho tá por R$38,00, varejo, e R$36,00 atacado, ó, bem bonito, né, trançado, tem assim, menorzinho também, ó, esse daqui tá R$24,00 varejo, R$22,00 atacado, tem outras cores também disponíveis, queria ver o preço desse grande, Eu sei que muitas amigas gostam, né, de, de decoração assim, com vasos, R$55,00, varejo, R$50,00 atacado, deixa eu ver o que é mais que tem por aqui, tem esses mix assim, ó, de quadrinhos menores, R$4,00, varejo, e R$5,00, eita, R$5,00 varejo, R$4,00 atacado, Olha esse, gente, bem lindo, né, deixa eu ver se tem preço, R$65,00, ó, no dourado, e tem ele no rosê também, agora o rosê é um pouco mais alto, esse tá R$60,00, ó, achei bem, e tem dourado também, bonito, né, olhem esses, que lindo, R$15,00 varejo, R$13,00 atacado, tem prateado também, tem esses, ó, deixa eu ver, Super pesado, R$50,00 esse aqui, olha que lindo, lindo, eu espero que não tenha, não esteja pegando as músicas aí, mas eu acho que não tá não, ó, R$4,00 já tá caro, R$5,00 no varejo, Mais decoraçãozinha por aqui, ó, tem esses bobs, R$15,00 e R$13,00 no atacado, ó, tudo pra colocar na varanda, né, penduradinho, ó, achei fofo, aí aqui, ó, gente, um monte de variedade, de coisinha de cozinha, R$14,00, esses utensílios aqui, né, de silicone, tá, De silicone mesmo, ó, R$14,00 também esse, forminhas, tem de tudo aqui, esses bicos pra decoração, né, de bolo e tal, porta-vela também, vários por aqui, deixa eu ver o que mais, é um lojinho de chinês mesmo, sabe? Ó, ramequim, R$12,00 os grandes e R$8,00 os menores, olha isso, que lindo, R$7,00 e R$5,00 no atacado, minha gente, amei, achei bem bonito, ó, deixa eu ver o que mais, R$18,00, esses corredorzinhos, E é ótimo, porque como ele é retrátil, né, não ocupa tanto espaço, se você quiser guardar ele fechadinho, tá ótimo, R$10,00 essa bandejinha, ó, que fofa, pra você fazer de porta-tempero, colocar uns temperinhos, fica lindo, organizadorzinho, R$9,00, olha que massa, R$15,00 esse daqui, pra quem tem estabelecimento comercial, é ótimo, né? Ó, mais coisinhas por aqui, esses varais, R$45,00, esses daqui estão de R$20,00, esses menores, ó, pra quem durar a peça íntima, R$25,00 a dental, ó, tem essa partezinha aqui pra gente colocar coisa dentro, Paninho de cozinha, R$8,00, forminha, R$7,00, acho que é R$7,00, né, essa daqui é R$6,00, ai, esses prendedores são ótimos, minha gente, pra prender embalagem aberta, né, R$8,00 atacado, R$10,00 em varejo, tá? R$50,00 esse kit aqui, ó, pra banheiro, valendo muito, com quatro peças, e rosa, né, assim, pra quem tem dois banheiros, é ótimo, e tem esse daqui, isso aqui é o que? Uma torneira? Uma duchinha? Não entendi, deixa eu ver, minha gente, quem souber me diz, porque eu não tô sabendo o que é, esse aqui, isso daqui é tipo uma duchinha, ó, R$25,00, Mas, enfim, aquelas, né, que não são, é muita novidade, não tem como acompanhar tudo, ó, R$13,00 atacado, R$15,00 no varejo, é, isso mesmo, é, aqui tem umas organizadoras, tem uns kitzinhos assim, ó, com quatro potes, deixa eu ver se tem preço, eita, esse daqui tá sem preço, R$40,00, ó, gente, já vem com os copos dentro, tá? Achei bom também o preço, tem nessa outra tonalidade aqui, ó, aqui são um monte de vasos, é, garrafinhas, bijuterias, tem de um tudo aqui, olha que lindo esses, como é que chama? Tá quanto? R$30,00 atacado, varejo e R$25,00 em atacado, tem no preto e tem no branco, chiqueira, aqui dá pra gente fazer de outras coisas, né, também, potinhos, R$12,00, esse daqui é hermético, tá de R$18,00, deixa eu ver o que que tem mais por aqui, olha, a garrafa, que é bem interessante, né, R$13,00, deixa eu vir aqui, ai, olha, gente, R$100,00 esse conjuntinho com três potes, esses potes são lindos, olha que lindo, ah, se eu tivesse a decoração da cozinha vermelha, olha, são esses aqui, ó, muito lindo, né, um meio demais, e tem esses dourados também, que estão por R$100,00, gente, ó, tem a aberturinha aqui na frente, e também são três, fica assim, ó, lindos, né, um mais lindo que o outro, esse daqui, o conjunto com três, tá R$70,00, ó, com as tagzinhas aqui pra você escrever, fica bem bonito, tem porta-bolo também, esse daqui tá R$25,00, é uma boleirinha menorzinha, agora esses aqui maiores, eu não sei dizer quanto que tá, e também nem vou, né, me arriscar mexendo nisso aqui pra não quebrar, R$38,00, conjunto com quatro potes, minha gente, valendo muito, tem um potinho menorzinho, ó, pra patê, né, verde, azul e rosa disponível, meu Deus, olha que lindeza, gente, R$150,00, esse kitzinho aqui de bule, mais cinco xícaras, e os pratinhos, né, e os pires, olha isso, gente, olha o marrom, que coisa linda, nossa, valendo muito, nossa, gente, agora zerou tudo aqui nessa loja, né, porque R$90,00 é o preço mais em conta que eu já vi desse conjunto aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês direitinho, é esse daqui, que é de bambu com silicone, e essa cor tá linda, esse verde Tiffany, né, olha que lindo, vem fuei, vem o suporte, né, pra guardar também, que é muito interessante, por apenas R$90,00, tá valendo muito, eu já vi em outros lugares, mas assim, derrubei a caixa, socorro, eu já vi por mais de R$100,00, sabe, nossa, muito lindo, vou arrodear pra pegar a caixa, e aqui também tem esses trilhos, ó, gente, já preparando, né, aí pra Natal, Réveillon, porque tem dourado, tem branco, tem prateadinho também, esses dois aqui, ó, joguinhos americanos, por R$10,00 em varejo, R$8,00 em atacado, ó, duas unidades, e olha só como ele é lindo, tem detalhinhos rosas, aí tem esses trilhos aqui, pra mesa também, eles não são muito grandes, tá, mas só pra vocês saberem, é tudo bem acessível, bem, ó, que lindo, esse daqui tá helado, adorei, mas tem algumas coisas que não estão compreensão, por isso que eu não vou ter como dizer pra vocês, tá, ó, esse daqui tá por R$12,00 em varejo, e R$10,00 em atacado, esse daqui tá R$23,00 em varejo, R$20,00 em atacado, que é lindo também, deixa eu ver se eu vejo aqui o preço dessa na etiquetinha, porque esses produtos aqui não tem etiquetinha, tá, deixa eu ver aqui, o que mais que tem, é, não tem, tem uns que não tem preço, eu não vou ter como falar pra vocês, mas é isso, pra vocês saberem que tem por aqui, tá, tem essas fronhas também, ó, minha gente, por R$10,00 em atacado, do R$12,00 em varejo, fronha de cetim, sabe, que dizem que é ótimo pra cabelo, pra não dar frizz, né, e aqui, ó, R$20,00 em varejo, R$18,00 em atacado, tapetinho, tem tapetinho de entrada também, ó, daqueles bem simplesinhos, por R$16,00 em varejo e R$13,00 em atacado, tá, ó, deixa eu vir pra cá, pra continuar, né, dali, onde foi que eu parei, que eu parei, porque eu dei um baque no, no, na caixa do negócio, mas, ó, essas tacinhas aqui pra sobremesas, lindíssimas, R$18,00, disponível nessas três cores, ai, que linda essa caneca, R$8,00, minha gente, ó, você pode ser tudo o que quiser, linda, amei, mais canequinhas aqui pra baixo, ó, essas tacinhas lindas também, R$30,00, é, não tá tão baratinha as tacinhas, não, bomboniers, deixa eu ver, sem tampa, tá, R$25,00, deixa eu ver com tampa, essas daqui estão sem precinho, acho que é aqui em cima, né, que deve tá, deixa eu ver na caixa, também, sem preço, tá, eu sei dizer que as petisqueiras, ó, estão de R$45,00, é, a varejo e R$40,00 atacado, mais coisinhas por aqui, ó, vasinhos de louça, olha esse, R$30,00, eu vou falar preço de varejo, tá, tacado, saibam que é, tipo, R$5,00 a menos, ó, os bobezinhos também de louça R$18,00, ó, tem douradinho também, tem esses aqui de cima, ó, gente, tem essas almofadinhas, tipo futon, ó, fica assim, em cima das cadeiras, varejo 16, atacado, ó, atacado 16, varejo 18, tá, ó, mais quadros aqui, olha esse quadro, gente, que lindo, R$95,00, ele é R$1,50 por R$50,00, bem grande, ó, ali também R$95,00, mais estampas, mais decorações por aqui, ó, essas daqui estão de R$160,00, em varejo, em atacado R$150,00, ó, tem essas aqui também, essas estão de R$75,00, dourado e prateada, R$95,00 os elefantes, ó, tem menorzinha também, ó, gente, essa daqui tá de, deixa eu ver, R$16,00, R$16,00, aí tem pra cá, mais quadrinhos, muitos quadrinhos, e são estampas bem bonitas, né, esse daqui tá de R$25,00, R$15,00, R$18,00, e é isso, olha esse, ó, R$25,00 esse daqui, gente, lindo, ai, que lindo, olha cada decoração linda, minha gente, é sério, ó, e o preço muito bom também, venham e procurem, que vocês vão achar coisas muito boas aqui, ó, mais decoração, R$18,00, felicidade, R$26,00, olha que linda essa bailarina, R$35,00, e é isso, deixa eu ver aqui o preço pra vocês, das plantinhas artificiais, ó, tem essas coisinhas também, ó, pra decorar, área externa, ótimo, deixa eu ver aqui, ó, R$11,00, essa daqui amarelinha, R$5,00, essa verredinha, essa daqui tá R$45,00, que é tipo um, uma planta, tipo não, é um tipo de planta pendente, e, deixa eu ver o que mais, porque tem umas que estão sem preço, e ainda mais eu contra a luz, mas tem muita variedade aqui, viu, gente, venham, certeza que vocês vão gostar, essa daqui também pendente, tá por R$18,00, varejo e R$16,00 atacado, tem mais, tem mais baratinhas, essa daqui, ó, R$8,00, varejo, R$6,00 atacado, aí é um pezinho assim, sabe, só que ela é bem cheinha, essas daqui, ó, deixa eu ver quanto, R$8,00, varejo, R$7,00 atacado, essa daqui, deixa eu ver essa também, que é bem bonita, mas tem muita coisa com preço aqui, eu achei bom, essa daqui tá de R$6,00, minha gente, só, olha só que bonita, R$8,00, essa daqui tá R$18,00, que é um pouco maior, R$18,00 varejo, e atacado R$16,00, tem frutinhas também aqui, R$13,00 a varejo, R$11,00 atacado, mais plantinhas por aqui, ó, essa daqui tipo samambaia, mini samambaia, né, na verdade, deixa eu ver aqui, o preço dessa, essa daqui tá sem preço, mas são lindas, tem pimenta também, R$17,00 varejo, R$15,00 atacado, e é isso, acho que mostrei muita coisa pra vocês, mas venham conhecer, porque certeza que vocês vão gostar, ó, tem uma variedade muito boa de plantinha artificial, muito boa mesmo, gente, tem essas mini suculentas também, ó, olha que fofinho, R$7,00, é, varejo e R$6,00 atacado, sem contar a variedade da loja, né, que vende muita coisa, bijuteria, maquiagem, óculos, essa daqui tá R$12,00 e R$10,00 em atacado, essa miudinha, olha esse, R$12,00 em varejo, R$10,00 em atacado, essa daqui tá R$22,00, ó, essa, essa é tipo um bonsai, né, ó, super válido, e é isso, gente, venham, vocês vão gostar, vou encerrando o vídeo por aqui, né, eu vou mostrar aqui a frente, pra vocês verem, fica realmente em frente, a loja Hipnose aqui da Duque de Caxias, não tem errada, tá, ó, só pra vocês se localizarem, Hipnose, e aqui já é a Avenida Nossa Senhora, tá, bem facinho de acesso, pediu Uber, Uber parou aqui na ponta, eu desci, e vim aqui pra Duque de Caxias, então assim, é super fácil acesso, beleza, um beijo, que Deus abençoe muito a vida de vocês, até o próximo vídeo, e tchau, tchau.